Bora, corre, corre Corre misericórdia, tá travando demais Tá travando Vai, 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 vai Vai, vai Vai, vai, vai Vai, vai, vai Ah, misericórdia O limpo que eu fui batido Bora, bora, bora Vai, vai, vai Ah, misericórdia Cadê? Corre, corre Ih, ganhei Primeira partida, ganhei Ganhei Bora ver qual vai ser Olha, eu ganhei, eu acho, viu Aqui, ó Tá vendo? Ganhei Tá bom, bora ver Ah, não, caiu nesse, velho Nunca vou conseguir Ô, meu Deus Ô, meu Deus do céu Como eu passo nesse mapa Misericórdia Ah, misericórdia Porque eu fui espinhada Peraí, eu vou terminar na hora certa Ah, meu Deus Eu fui Misericórdia Fui de beise Misericórdia Ah, meu Deus Ah, meu Deus Não posso cair Aê Ah, não Ah, não Ah, não Perdão Perdi Perdão Não 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 Ah, ah Ah, ah Hum, hum, hum Vai Ah, ah Ah, misericórdia Ah, não vou conseguir não Já perdi Ah, perdi Ah, não Perdi Do mesmo jeito Aff, véi Ah